Música Mais de 200 pessoas entre gestores municipais e agentes públicos estiveram presentes no auditório do TCE em um evento promovido pela Escola de Contas O objetivo do evento é capacitar o gestor público e a equipe que faz a gestão pública dos cuidados que ele deve tomar, uma vez que temos inúmeras prescrições legais que ele tem que observar Durante todo o dia palestras abordaram boas práticas na administração pública com enfoque no último ano de mandato É importantíssimo a realização de eventos como esse, a gente tem participado de vários outros para trazer à sociedade esclarecimentos sobre o que é a lei da ficha limpa sobre o que é as ações que impedem que um candidato venha a concorrer ao cargo eletivo E quanto mais se esclarece a população, melhores resultados a gente obtém nas urnas eletrônicas Além da ficha limpa, outra lei foi abordada, a de responsabilidade fiscal As orientações são para que os gestores observem atentamente as restrições legais da LRF Asegurando assim a regularidade das ações governamentais e a continuidade dos serviços públicos Um tema de fundamental importância que é realmente hoje quem conduz quem dá os parâmetros para os gastos na área de educação, na área de saúde, na área de pessoal E é fundamental que os administradores estejam preparados justamente para cumprir essa lei Tendo em vista que ela pode acarretar até casos de improbidade administrativa